É isso aí galera, estamos em Sumaré aqui, vamos cruzar o T20, já está com a C44, zero velho, pintura LL, além dessa locomotiva aí está vindo mais 18 SB70, já pintura da LL também velho, show de bola para a locomotiva aí cara, é a última geração de a C44, vamos pegar ele entrando aqui em Sumaré, tanqueirão. . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.